E aí E aí E aí E aí E aí E aí tem o tempo dela para tirar tem que dar um, sair e dar outro Matheus não pode ficar apertando direto não você dá uma, faz uma movimentação para enganar o cara e dá outra e dá uma puxadinha nela para trás para carregar ela ela é boba você dá uma esquiva já era, depois da outra já era o cara só duas Matheus, você está precisando aquecer a mira, não está? então vamos cá em aqui para aquecer é um lugar bom para você vamos lá então, viado lugar novo, venha por isso não vamos lá, hein, vamos engançar não ganha é novo é novo, é novo cai junto crie esquema que a gente faz tá ligado vem, o que está fazendo? cara, 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 o que está fazendo? o que está fazendo? Olha só Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mãe! Pante inimigo acima! Porra! Já quebraram aqui ó! Os caras nem vão no Ninja, Mateus! Rotearam tudo aqui já, mano! Tá vindo? Tá vindo, vai ver certo! Espera aí, Matheus. O cara traz você, olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha o cara aí, traz você. Ah, vai morrer mano. Caçando esse cara com ponta. O cara passou do nosso lado correndo igual maluco. Mentira. Opa, tá vindo aqui. Passou, passou do meu lado, depois passou por esse novo. O cara ali mano, ai carai, o cara tá deitado mano. Tá vindo aqui. Aqui é onde eu marquei. Tá. Tá na cara dele, botei a arma Matheus. Não. Ó. O cara tava em cima das platilheiras deitado, esperando a gente entrar na mira dele. Você acredita? Tá né? É? Eu tô olhando aqui e falei, que porra é aquela ali Matheus. O cara sentou dois milhos. Não. Opa! Eu tô dando a gente aqui. Não é que não trouxe. Eu nunca sobrevi tanto aqui dentro. Não tá ficando mais AK no chão não, né Matheus? Não acho não. Poxa, a gente me pedia pra fora daqui já. É. Tô de redbit. Aqui Matheus, aqui ó. Seguindo por aqui. Ele tá na loja, tá na loja, certeza. Subi aqui ó. Aqui ó, negócio de contrato. É, vamos comprar nossa caixa, vamos. Pô, não dá não velho. Tô colocando os dentinhos. Confira, confira. Eu sinto o faro de dinheiro igual. Já achei. Viu? Onde, onde? Tá tirando a gente, não tá? Aonde, atrás. Acima, tá de cima aqui. Não, tem um aqui atrás também. A coisa pulou. Você entrou aqui já? Entra agora. O cara tá comigo, Matheus. Morreu direto, né? Morreu. Ah, tem um aqui. Ele morreu direto. Morreu. É. Poderam pegar aqui essa corrada. Bande o inimigo acima. Agrão em T7. Não dá compravante, não dá Tá de carro, tá de carro Ponte inimigo acima Rodinha na casa É Onde eu tô, em cima de mim ou embaixo Tá marcando aqui Tá marcando aqui agora É um só, Matheus Matheus Vai pro cima ou pro baixo, no 3, hein Já é? 1, 2, 3, vai Ah, o cara tá no telhado Tá no telhado já, não deu pra ele fazer nada Tá no telhado, tá em cima da casa aqui? Aham, em cima da casa Confia, Matheus Não sai da casa não, ele tá no telhado, não tem como ele fazer nada Fica aí O cara burrinta, velho Ele vai acabar o contrato perto de mim É, ele tá com medo Vence essa luta e você volta pra linha de frente Mas se você perder, já era Dá um jeito mesmo, ou capulho de objetivo Voltei, Matheus Tá indo, não tá? Tá Fica aí Vai se foder, eu vou pegar minha caixa aqui Tá indo aí Tá Tô indo aí Agora acabou o contrato Agora é um A gente tá na zona Voltei, velho Peguei minha caixa Tá vendo ele? Tu Em cima disso aqui agora Desceu, desceu Já deu, já deu a gente nem para nele Pode pegar ele, pega ele Vou botar um placa Cadê? Cadê? Ele tava em cima daqui, ó Mas ele saiu Aqui, tá aqui, marcando aqui Aqui dentro Armando explosivo Quebrei com ele Que passando Socorro, rapaz Caralho, velho Não vi ele, mané Quase me perdi Porra Achou que ele ia ficar preso no gula Otário Tomou mais naipada Tomou mais naipada É um bombinho na bunda Compre o banho Peguei, Matheus Vou pegar ele, Matheus Vou pegar ele, Matheus Vou subir do lado aqui Tá lá no... Superstore Caminhão Não vi ele, Matheus Tomou mais naipada Tomou mais naipada Compre o banho Caminhão aqui Cadê o caminhão aqui Bande inimigo acima Tô escutando né Mateus? Tô em cima Tirei a plate dele já Cássia aproximando, realocando a zona segura Alocar em baixo Não é barulho não Espião, espião Bande inimigo acima Vai ver na live aí Eu e Mateus na live Eles não tem onde ir Já estão com a classe deles Mateus, tem placa total? Tem uma placa aqui Tô Vamos pegar esse contrato aqui Alguém precisando disso? Alguém precisando disso? Cláudio Existe uma placa E a placa? Induto por aqui Vou agora Tinha um calcá e não durante isso Na caixa tem gente É O cara caindo aqui, olha Acabou de cair, o cara quieto Puxa um, né E aí E aí E aí Baixa o volume Ataque de dispersão inimigo iminente Se cubram É aqui, olha Eles vão descer Eles vão descer E aí E aí E aí E aí A gente está tirando os caras lá no mapa Olha Aonde está o carro É bom Não, save fechou Vambora Vamos devagar Devagarzinho Devagarzinho Que os caras estão em cima da gente E aí E aí E aí Opa Opa A gente está torcendo aqui E aí 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 Puta que pariu Tontinho E aí 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 Beca! O que você está fazendo? Vem cá! Tá jogando bem isso daí! Jogão, pô! Tem uma bonequinha! Tô com soninho já, não tá? Você gosta de brincar muito com papai, né? Não gosta? Fala, papai! Olha pra mim, olha! Você gosta de brincar com papai? Não gosta, seu paizão? Não gosta? Eu sou um Mendoinho! Mendoinha! Pode chamar de Mendoinha? Eu sou Mendo! Eu sou Mendoinha! Mendoinha! Jogou um maneiro, Matheu! Jogou um certinho! Jogou um maneiro, Matheu! Matheu, se o cara não joga uma granada ali, eu vou matar ele, pô! O bonequinho ficou bangado! Ele eu matei, pô! Amigo dele que me matou! A verdade na empada nele, mano! Um amigo dele já tava na minha visão já! É... aí a barra... O cara jogou granada! Chega de treinamento! Agora é a hora da verdade! Hostil chegando na área! O Marcel falou que sentiu falta de mim no grupo, porque eu não falei no grupo, fiquei quieto! Ele falou que eu sou bipolar! Pô, ontem você tava falando pra caralho e hoje você não falou nada, pô! Eu não te entendo, não! Você é muito bipolar! Pô, pô! Falei com o Victor que ia ficar quieto! Marca aqui, Matheuzão! Caralho, Matheuzão! Matheuzão tá demais! Caralho, caralho! Falei igual eu, Matheu! Mas eu tenho estilo de caçador, velho! Pá! O que é o bravo? Fica por aqui, ó! Fica por aqui, rapaz! Ficou feliz pra trás! Voltei pra trás umas três vezes! Aqui, ó! Olha aqui, Matheuz! Não, não! Aqui não, Matheuz! Aqui? Já tem gente lá? Foi você que marcou, pô! Não, mas... O vermelho não é inimigo? Então, foi você que marcou! Eu sou azul, pô! Tem um... Então, cara... Como que o cara já caiu aqui, velho? Não tem como ter marcado o cara aqui, né? Não, mas você pode marcar sem... Ó! Se você marcar duas vezes, ele marca inimigo! Ah! Tá! E ele não quer ninguém! Pazup, hein! Pega uma buzupinha! Não quer nem saber, Matheuz! Matheuz, pega a placa, Matheuz! Não! Solta! Vai ficar junto, Matheuz! Vai ficar junto, Matheuz! Hum! Redbeatzinho! Matheuz! Matheuz, tá dando bom agora, hein, Matheuz! É! Dinheiro! Deixa eu usar o Redbeat, peraí! Pode ir! Tem nada na nossa frente ainda não, pode blotear aí! Pega esse dinheiro aí, que eu pego esse aqui! Deixa eu olhar aqui, peraí! Pode ir de boa! Tem conta pra você! Vou olhar de novo! Nada! Eu vou comprar duas caixas, gente! É... Caraca! Tá bom dinheiro, Matheuz! Não entrega esse dinheiro pra ninguém! Vai, Redbeat! Anda logo! Matheuz, tem um presente pra você aqui! Pega aqui! Você adora ela, eu sei! Fuzil de ação! Tô! Aham! Isso aí faz sucesso com o Matheuz! Matheuz, eu tenho dinheiro, Matheuz! Gostei aqui! Eu sou maluco! Ela é boa! Eu também gosto também, Matheuz! Se você não pega, eu ia pegar! Boa pra caralho, filho! Começo de jogo, então! Matheuz, deixa a gente usar a bazuca que segunda arma com você! Lançador aqui! Pra nós dois tá com bazuca, qualquer coisa! Vamos fazer um... Uma maluquice aí! Esse cara vai... Vai gritar, viado! Porra, cara! Tá de duro, a bazuca! Ó! Tem que chegar pra frente aí! Chega na hora da treta! Ritou aqui? Não! Matheuz, tá com dinheiro pra ganhar o jogo, Matheuz! É, porra! Até o princípio! Porra! Último lugar pra ir embora, hein! Nossa! Ainda vem o combo de... Pacotão! Matheuz, vamos lá na loja? Boa! A gente tá na zona segura! Tem vagabundo que lança dinheiro aqui, hein! Ó! Ele não luteou em cima, hein! É! Ó o cara aqui, Matheuz! Vamos pegar ele ou vamos comprar as coisas primeiro? Já viu, gente? Ó! Tá aqui, Matheuz! Tá aqui! Vai cercar nós! Hostil chegando na área! Olho no céu! Solicitando, Brincão! Ele botou um monte de bombinha! Vem pra cá, Matheuz! Vem pra cá! 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 Sai, sai! Sai! Vem pra cá! Matheus! Tchau! 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 GMP7 Mateus, compra o Vant, tá? Compre um revi pra você e um Vant Aí você solta e a gente entra Pegação 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 Pegou a plate Mateus, vai Avança que eu vou avançar por aqui Mateus, em cima Beleza Não tô não, Mateus Não dá não Matei, Mateus Eu jogo C4 Matei mais um Pegou, pegou Caralho, Mateus, muita gente Tá ali dentro, viado Viu o roxinho queimando, né, Mateus Mísseis roxo passando, viado Já viveu já? Vivo ainda? Ah, fã comigo É bom relógio, viado Boa A luta começou Beleza, Mateus, jogou muito Caraca, viado Gostoso, hein Vai ver na live Vai ver na live do Mateus aí Enquanto isso Se prepara Se prepara, você é o próximo Vence essa luta e você volta pra linha de frente Mas se você perder, já era Hora de ganhar a sua liberdade, soldado Voltei, Matheus Voltei, Matheus Caralho, quem diria Caralho, quem diria nós jogando esse jogo Tanta vontade assim, amor no coração Caralho, peguei meu loot, mané Que isso? Matheus, você fez aqui, meu filho? O cara tá vendo a live, tá falando aí, no grupo aí Ah, já até sei porque você fez isso já Até sei Daí tá com aquela arma boladona que eu te dei Não é possível Fui Hã? Foi ela mesmo Sabe Eu matei só um, foi Acho que você matou um, foi Daqui de dentro eu matei um, eu matei dois Eu finalizei o cara com a granada lá Mateu, te matou Vamos pegar o Goste, então, vamos Na caixa Bora, vamos Nada no heavy beat Peraí que é minha arma, pra não confundir Comprar um hunt ali Bora, bora Comprar um hunt E já vamos atrás do primeiro Se tiver mais perto Aqui na frente, Matheus Comprar reanimação Dois ali, ó Não dá ainda não, Matheus Não dá não Comprar um hunt Comprar um hunt Vamos atrás desses caras aqui na frente, Matheus Quatro Quatro, quatro cabeças aí, Matheus É treta feia ali Espera sair da nuvem Por os ameiros Espera sair, é É, ó Isso Ah, bocheita Armando um explosivo Ah Não tem como, nem vai lá Nem vai lá Você viu, né Vai, viado Nem vai lá Nem vai lá, viado O combo é frenético, legal Ah, toma pra lá Nem vai lá, viado Ele tá aqui, Matheus Soltei o hunt Soltei o hunt Soltei o hunt Soltei o hunt Arrbando um explosivo Arrbando um explosivo Nem vai lá Nem vai lá Ele deve estar rindo agora Esse cara fala isso aí Ah, o hunt Vou ver Ué Ninguém perde nós Matheus, como que a gente já tá com o seu dinheiro de novo Que porra é essa Que macumba é essa que você tá fazendo Eu sei lá Já é Seria todo o negócio Vou ocupar mais vant Vant revive A porra toda A gente não saiu nem daqui Saiu aqui Ficou aqui É Compre aqui de reanimação Compre, Matheus Compre aqui de reanimação Soltei o hunt Soltei o hunt Beleza Dá um dinheiro pra comprar mais um hunt Aqui, vem levar Aqui atrás os caras da gente Aqui atrás Indo por aqui Vamos atrás desse aqui, Matheus Marquei Alguém tá precisando disso? Tá sozinho Aviso, vant sem combustível RPB pra reabastecimento O cara tá aqui O cara tá correndo, mano O cara tá correndo Aham Soltei o hunt de novo Tem um cara aqui E um cara estranho Vamos pegar esse cara aqui, Matheus Ali, ó Ali, ó Tua Acho que ele tá em cima Vamos subir por aqui, ó Aviso, vant sem combustível RPB pra reabastecer Bora, Matheus Nem sigam com o subia língua ninja assim, mas Deu certo E aí E aí E aí E aí E aí Levante inimigo acima! Entrou aqui em baixo Olha o show caro aqui, Matheus Acabou no suivante Está aqui em baixo, com certeza A gente está fora da área, vamos lutar! Está aqui em baixo da gente Vou colocar aqui no alto Vai pousar lá! Ah, mas o Sniper, do dia que ele parou ali, está fugido! Vou pegar um negócio para ver o amigo dele Vai ficar fugindo Vamos para o que está fazendo aqui, Matheus Agora a gente está sem nada, viado Ponte aliado acima, começando barredura de radar Vamos lá, Matheus Olha lá no galpão lá Marquei, Matheus Explodiu os caras ali Vamos lá pegar ele Está em cima do prédio Cadê minha Sniper? E tem outro aqui Um aqui, né? Tem um sozinho ali também Olha lá no telhado Está aqui, ó Não tem Sniper o cara parado, velho O cara está pedindo Caraca, cadê minha Sniper? Vou chorar, velho Peguei Ghost Ghost, Ghost meu pau Caralho, viado Caralho, viado A rajada roxa está passando lá Matheus, vamos ficar sozinho aqui Cheguei Ei! Sniper Sniper O cara está demais Vamos para a zona segura Só que ele me deu um petalento Tomei um petalento Vamos cá Tem um cara aqui, hein? Matheus, vamos embora que esse cara vai pegar nós A gente não está de Sniper não Ou a gente vai ter que trocar com esse O que a gente faz? Tem que pegar a casa aqui, ó Pegar eles de costas Eles vindo para safe É Vamos tentar atravessar essa porra Vai, fecha o olho, vai Toma um tirinho Toma um tirinho Vou pular, pula, Matheus Zig Zag, pula Olha o dinheiro para nós Os caras abençoando a gente nessa play, viado Olha mais dinheiro, viado Está na loja ainda aqui Peguei um bancho Aí, Matheus Toma aqui, ó Ah, não tem mais dinheiro não Vambora Não tem mais dinheiro para comprar Olha o cara aqui, Matheus Aqui no meio da rua Armando um explosivo A gente está fora da área E aí, ó Oi, amigão Vai abrir, meu amigo Não Não é aí não, viado Mas eu não morreu, colega Tomou muito, hein Porra Movimentação, velho Fui pela bunda dele Ele nem viu Mano, fuma Toda hora eu estou com duas C4 Estou me ferrando Matheus, aquela... Hum, deixei a snipe dele, viado Vamos jogar de snipe não Tá dando certo assim, né, Matheus Vamos esperar que eles dois vim Vamos ter que atravessar aqui Campão ambiente... Olha os caras ali, ó Inimigo aqui Vamos lá naquela casa amarela Opa Aqui, Matheus Deubei Volta agora Recurre, recurre Peguei um Vant inimigo acima É isso, hein Tô sentindo o cheirinho da vitória Tá dando aquela play gostosa, hein A gente tá assim... Vamos descansar o dedo aqui Pera aí, Matheus Pronto, descansei Matheus, eu tenho vant A hora que a gente tiver que correr Eu vou soltar o vant Pra gente poder passar pro lugar melhor Porque já é final de partida já, viado É Agora Pô, Matheus Dá pra gente ficar aqui um pouquinho Vamos segurar... Olha o carro vindo aqui Vai entrar aqui e vai tomar granada Vant 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 A água Vant Tava voando Vant Vant Você sabe Vant 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 Eu acho que agora eu vou pegar uma Snipe, Matheus, o que você acha? Pô! Peraí! 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 O cara não filmou o seu. Do Cura da casa aqui! Revive, se tem revive. É, vou usar né. É você, pô! É eu pò, que foi! Sem mirar, Viá! Nem mirei pra matar ele. O cara entrou na casa errado, mexeu com o meu amigo, maluco. Na hora que eu tava trocando minhas armas. Nossa, peguei a grau errado. Olha o cara aqui. Tá de placa aí? Tem um negócio de placa aqui atrás. Eu tenho de bastante. Peguei o que eu tava... Caralho, porra da puta. Deixa a porta. Tá aqui, Matheus, cuidado. A save, a save. Eles vão jogar bomba aqui dentro, cuidado. Não sai, não sai. Não sai, não sai. Pegue minha esquerda. Ah viado, não pegou, ah porra, viado, e play Matheus, porra, tem que pegar essa, caraca Eu dei mole, não tinha que ter colocado a placa, foi o tempo de subir a escada, ai o raciocínio de jogar granada na escada, já acabou, ah Matheus, jogamos muito, porra, dois facinhos gostosos de jogar, acabou agora Rafael, é, você não tá online, caraca Matheus, é, você não tá online, Matheus, jogamos muito, viado, andando aula, hein, eu vou até interromper a live pra ficar em um vídeo só.